A mãe ainda tira, tira a foto que ela tem. A mãe ainda tira, né? Não é foto, não. Não confia, não, né? O que? Ai, tô começando a ficar puta. Ai, tô começando a ficar puta. Relaxa, mãe. Olha a mãe, agora que ela respirou. Olha a mãe, é uma graça. Olha a mãe, é uma graça. Se eu disser, relaxa, paciente.